Olá, queridos rapazes, Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco, até aqui as misericórdias de Deus têm se renovado, para com a mim, para com a tua vida, e isso é motivo de muita alegria, glórias a Jesus, olha só, enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para você nessa hora, deixa eu dar um recadinho para você nesse exato momento, estaremos ministrando a palavra de Deus ali, Luiz, e você é o nosso convidado, tá bom? Então, forma a tua caravana, convida quantos você puder, vem buscar a Jesus juntamente conosco, e eu tenho certeza que vai ser uma benção, dia 13 de agosto, estarei em Natal, Rio Grande do Norte, para glorificar a Deus juntamente com você, entrada gratuita, então vem buscar a Jesus juntamente conosco, glórias a Jesus, queridos, o Senhor Ele é bom, Ele é misericordioso e como eu costumo dizer, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo, Deus é bom, glórias a Jesus, olha só, não se inscreveu ainda lá no canal YouTube Natália Leandro? Passa lá, faça a sua inscrição e tenho certeza que vai ser benção para a minha e para a tua vida, então não esquece, passa lá no YouTube Natália Leandro, se inscreva, vem fazer parte dessa família linda, abençoada, que Jesus tem nos entregado ali naquele lugar, já passamos dos 530 mil inscritos para a glória de Deus, e tenho certeza que você vai fazer parte dessa família, onde iremos orar uns pelos outros, e ali você receberá vitória para a glória do Senhor, queridos, entrando aqui rapidinho, eu quero ser rápida, quero ser breve, mas quero trazer algo de Deus para a minha e para a tua vida, quero ser rápida, quero ser breve, mas quero trazer algo dos céus para o meu e para o teu coração, então se você veio para ouvir a voz de Deus, se você veio para receber de Deus, já chega aí declarando, fala que o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, glória a Jesus, o Senhor é aquele que fala contigo nesta hora, olha só o que diz a palavra de Deus, lá em Sofonias, capítulo 3, versículo de número 19, olha só o que diz a palavra do Senhor, é para você, resposta de Deus para o teu coração, resposta para as tuas orações, é o Senhor que fala contigo nesta hora, olha só o que diz a palavra do Senhor, eis que naquele tempo procederei contra os que te afligem e salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados, você está observando o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para a tua vida? A Bíblia aqui está dizendo, eis que naquele tempo procederei contra os que te afligem, ou seja, o Senhor está falando assim, aquietai-vos Israel, porque cada um que tem estendido a mão sobre vós, sou eu quem vou lidar com eles, sou eu quem vou julgar essa causa, sou eu quem vou fazer, papai está falando para você que está aí do outro lado, que tinha orado, dobrado o joelho, conversado com ele, e tinha dito, Deus, eu não aguento mais essa mão opressora sobre mim, Senhor, eu não suporto mais essa pessoa me caluniando neste lugar, Deus, eu não estou mais aguentando viver debaixo dessa humilhação, aí papai está falando para você nessa hora, ei, eu que vou tratar com a mão opressora, eu que vou tratar com o perseguidor, eu quem vou cuidar do caluniador, sou eu quem vou te julgar aí neste lugar, sou eu que te justifico, então em nome do Senhor Jesus, não deixa o inferno trazer aflição para o teu coração, não deixa ele te inquietar na tua alma, não deixa ir onde você está, ele trazer desespero sobre você, sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo para ti, os que te afligem terão que prestar contas comigo, sabe aquele que levanta contra a tua vida sabendo que você nunca fez nada para prejudicar, tem gente que olha aqui que se levanta só porque sabe que você é serva, é serva de Deus, tem gente que está entendendo o mistério, se você já está entendendo, declara aí, já estou entendendo o mistério de Jesus, tem gente aqui que está enfrentando luta só porque professa a fé, é só porque professa a fé, tem gente que se levanta contra você só porque você tem servido a Deus, só porque você tem buscado o Senhor, só porque você tem se derramado na presença de Deus, isso tem trazido problemas para a tua vida, e Deus está dizendo assim para você, se alegre, porque se estão te perseguindo por causa de mim, tem recompensa para você, olha aqui, se estão pelejando contra você por causa do nome de Jesus, Jesus é o Senhor quem vai te socorrer, se estão tramando a tua derrota por causa da fé que você tem, vai ser Deus quem vai julgar a tua causa, então em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nesse momento, que nessa exata hora, você possa levantar a tua cabeça, se alegrar diante dessa situação, entender que é Deus quem irá, que irá tomar esta causa nas mãos, é Ele quem vai te justificar nesse lugar, tem gente, olha aqui, que trama, que realmente quer o teu mal, a tua destruição, talvez lá no ramo onde você trabalha, talvez, olha aqui, lá na empresa onde você está, talvez lá no meio do lugar onde você convive com os teus amigos, com a tua família, tem gente que se incomoda com a tua vida, e se deixa ser usado pelo inferno para te afligir, mas sabe o que é que eles não percebem? Que quando eles estendem a mão para tocar em você, eles estão tocando no Senhor, eles estão indo contra Deus, é, papai está dizendo assim para você, papai está dizendo assim para você, nesse exato momento, aquieta o teu coração, aquieta e a tua alma, aquieta, porque é o Senhor quem vai te justificar, é o Senhor quem vai ao teu encontro, é o Senhor quem vai te socorrer aí neste lugar, não fica aflito não, pensando que vai ser destruído, pensando que vão prevalecer contra você, pensando que vão conseguir fechar essa porta, deixa eu falar algo, se algo até aqui, se algo até aqui de repente, fechou na tua vida, se um caminho fechou, se uma porta fechou, pode ter certeza de uma coisa, não foi o diabo te cercando não, foi Deus permitindo, sabe por quê? Porque ele vai fazer coisa maior, é, vai fazer coisa maior, estava triste porque o caminho está fechado, estava triste porque a porta que estava aberta, fechou? Não te preocupa não, Deus permitiu, sabe por quê? Porque coisas maiores ele fará, portas maiores ele abrirá, outros caminhos ele te conduzirá, e quem pensa, olha aqui que estava prevalecendo, quem pensa que estava te envergonhando, quem pensa que estava te destruindo, na vanabla surinê canta, vai ficar surpreso, sabe por quê? Porque tudo quanto fez, tudo quanto operou, só colaborou para algo maior da parte de Deus chegar para a tua vida, para algo maior da parte do Senhor se realizar na tua história, Deus está dizendo para você nesse exato momento, aquieta-te, aquieta-te, confia, descansa no Senhor, porque Deus é contigo aí neste lugar, é, e quem pensa que está atrapalhando, quem pensa que está fechando porta, quem pensa que está colocando barreira no caminho, quem pensa, olha aqui, que está, que está arruinando a tua casa, quem pensa que está destruindo os teus sonhos, quem pensa que está impedindo os teus projetos, está colaborando para uma grande reviravolta, um grande milagre, um grande agir de Deus aí na tua história, quem crê nessa palavra já vai declarando aí, amém Jesus, eu creio, amém Jesus, eu recebo, amém papai, já estou entendendo esta palavra, quem pensa que estava atrapalhando, estava colaborando e não sabia, estava colaborando e não sabia, sabe por quê? Porque o que Deus vai fazer aí neste lugar é coisa grande, é coisa linda, não atrapalhou em nada, não prejudicou em nada, até o que parece, olha aqui, que veio como algo destrutivo, com certeza veio como algo que Deus vai usar, usar para cumprir outros propósitos, usar para te levar além, usar para realizar coisas maiores, Deus, ele fala para você neste exato momento, aqui é taivos, e sabeis que eu sou Deus, declara aí em nome de Jesus, eu confio no meu Deus, eu confio no meu Deus, aí o inferno vai entender que não importa se a porta fecha, ou se a porta abre, você confia no Senhor, não importa se deu tudo certo, ou se aos teus olhos deu tudo errado, você confia no Senhor, não importa, olha aqui, se ele consegue levantar pessoas, na Vanabla Sorekanta da Brachéria, se ele consegue levantar pessoas contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua história, não importa se ele consegue levantar pessoas, para te afligir, para te caluniar, para mentir, aí neste lugar, não importa, sabe por quê? Porque você continua confiando em Deus, porque é ele quem te justifica, é ele quem opera na tua vida, é ele quem faz na tua história, então em nome de Jesus, levanta aí a tua cabeça e confia, aravada braçone cantada, confia, nada fugiu do controle da mão do teu Deus, o inferno não está te prejudicando, não, ele está usando, olha que pessoas para fazer isso, mas Deus está revertendo essa situação, e essas mesmas pessoas estão colaborando para a tua vitória, essas mesmas pessoas estão colaborando para a reviravolta, essas mesmas pessoas estão colaborando, olha aqui, para a volta por cima, que Deus vai fazer você dar, e neste lugar é coisa linda, é coisa linda, papai, o que Jesus está operando na tua vida, o que Jesus está operando na tua casa, o que Jesus está operando na tua história, o que Jesus está fazendo aí, eu quero profetizar, que isso daí que parece que é o final, que parece assim, que o inimigo veio realmente para destruir, eu profetizo em nome de Jesus, que vai ser usado, usado para que você alcance um lindo testemunho, para que você veja, quão grande e poderoso é o Deus que você serve, para que você possa contemplar, Jesus fazendo, aquilo que até mesmo você acreditou, que não aconteceria mais, aí Deus está dizendo, eu faço, e eu mostro que sou eu que estou operando, porque nessa situação, a glória vai ser toda minha, a glória vai ser toda de Deus, olha, é impossível, mas, e vai acontecer, e saberão que foi Deus quem fez, a glória vai ser dele, Deus está dizendo, eu vou glorificar o meu nome nesse lugar, eu vou glorificar o meu nome nesta casa, eu vou glorificar o meu nome nesta vida, eu vou glorificar o meu nome nessa história, tem quem crê nessa palavra, quem toma posse, já vai confirmando aí, declara aí, amém Jesus, eu creio, amém Jesus, eu tomo posse, amém Senhor, eu recebo, em nome de Jesus, olha só, a palavra de Deus vai nos dizer, no versículo 13, de Sofonias 3, palavra lida hoje, vai dizer assim, além de proceder contra os que afligem Israel, olha aqui, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, Satanás está pensando que vai te tirar de dentro do teu cenário, ele está pensando que vai te arrancar do lugar onde Deus te colocou, ele está pensando, navadabra sorekantadabra xéria, que vai prevalecer com mão forte contra você, ele não percebeu ainda não, que ele está guerreando é contra Deus, não é contra você não, ele está guerreando é contra o Senhor, avadabra, papai está dizendo assim, sabe o que foi expulso, sabe o que foi para longe, sabe o que foi tirado, sabe aquilo que foi arrancado, papai vai trazer de volta, vai, vai colocar no centro da vontade dele, vai, vai operar maravilhas nesta vida, vai, porque ele é fiel, Deus está falando para você nesse exato momento, se você cresce, e é para ti, declara aí, é para mim esta palavra Jesus, é para mim esta palavra, meu Deus, devadabra xaravadabra soria, aquilo que Satanás pensa que expulsou da tua vida, aquilo que Satanás pensa que expulsou da tua casa, aquilo que Satanás pensa que expulsou da tua história, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, te prepara porque Deus vai recolher de novo, Deus vai trazer para perto de novo, o Senhor olha quem vai botar dentro do cenário de novo, nenhum sonho, nenhum projeto, nenhum plano que veio da parte de Deus para a tua história, olha quem vai ser lançado para longe pela mão do inferno, não, porque Deus é poderoso para restituir, eu não sei o que te foi roubado, eu não sei o que foi tirado, eu não sei o que foi levado para longe, eu não sei o que foi arrancado, mas eu quero profetizar sobre você nesta hora, em nome de Jesus, vai haver restituição, em nome do Senhor Jesus, olha aqui, vai ter restituição para a glória de Deus, vai ser restituída aí dentro da tua casa, declara, eu viverei restituição, declara aí nos comentários se você crê nessa palavra, eu viverei restituição, queridos, Deus te trouxe até este momento, até este lugar, talvez tem gente que nem sabe como chegou aí, esse vídeo apareceu na tua linha do tempo, chegou aí no teu WhatsApp, chegou aí no teu telefone, chegou aí no teu computador e você abriu, e de repente você está dizendo, nem sei como esse negócio chegou aqui, foi Deus que marcou este encontro contigo, sabe para quê? Para dizer, vai ter restituição, porque o inferno não vai agir como mão poderosa e prevalecer, não, maior e mais forte é a mão de Deus, que te guarda, te protege, te livra e te restitui aí nessa história, vai ter restituição para a glória de Deus, vai ter restituição, te prepara, tu vai dar a cúpula de ação de graça para comemorar, vai ter festa para comemorar, porque o Deus que você serve é um Deus que restitui, tem gente aqui que viu tanta coisa sendo arrancada, viu tanta coisa que tu sabe que era direito teu, que era teu, que te pertencia, que era da tua família, foi arrancado, talvez nos tribunais, talvez, olha aqui, talvez numa causa injusta, olha aqui, talvez alguém botou a mão e levou aquilo que te pertencia, talvez, talvez no teu ministério, talvez, olha aqui, de uma maneira espiritual, da braço, talvez de dentro do teu lar, mas eu quero profetizar que vai ter essa restauração sim, para a glória de Deus, vai ter essa restauração sim, em nome de Jesus, e você vai ver o Senhor te honrando aí neste lugar, se você crer, vai tomando posse, recebe, declara aí nos comentários com o teu amém, declara, amém Jesus, eu creio, amém Jesus, eu recebo, é impossível para você, mas não para Deus, Deus está dizendo, está chegando, um tempo de restituição, onde o que vai vir para a tua vida, onde o que vai vir para a tua mão, nem se compara, com o tempo de aflição que você passou, vai ser uma alegria tão grande, vai ser um tempo, de regozijo, de felicidade, na presença do Senhor, como há muito tempo você não vive, tem gente que até orou a Deus, e disse assim, Deus, faz tempo que eu não sei o que é alegria, faz tempo que eu não sei o que é felicidade, faz tempo que eu não sei, Senhor, o que é sentir, um regozijo pleno no meu coração, porque mesmo quando eu tenho algumas vitórias, tem tanta coisa dando errado, tem tanta coisa acontecendo de maneira que eu não queria, que eu nem consigo me alegrar, que eu nem consigo comemorar, que eu nem consigo aproveitar, e Deus está dizendo para você nesta hora, aquieta o teu coração, porque o que está vindo da parte de Deus, vai colocar tudo isso daí, no seu devido lugar, o Senhor está dizendo, o que não faz parte da tua história, Ele vai arrancar, e o que é teu, que está longe, vai ter que voltar, Deus está dizendo para você, nesta exata hora, olha aqui, Ele vai te dar motivos para se alegrar, sim, você até tendo vitória, não tem conseguido comemorar nos últimos dias, não tem conseguido se alegrar com isso que tem acontecido, porque é muita coisa dando errado, é muita coisa dando errado, e as alegrias que vem, não consegue se sobressair, aquilo que você está conquistando, mas Deus está dizendo, estou botando as coisas no lugar, e estou trazendo, né, Vanablaçu, para a tua vida, para a tua casa, para a tua história, uma alegria plena, uma alegria plena, alegria de restituição, alegria de plenitude, sabe, quando você olha e você diz assim, está tudo certo, está tudo no lugar, está todo mundo com saúde, está todo mundo bem, as coisas estão acontecendo, a coisa está fluindo, Deus está dizendo, estou trazendo este momento para a tua vida, porque você há muito tempo não tem, e você tem pedido isso para Deus, você tem dito, Deus, eu queria um dia de paz, eu queria um período de alegria, eu queria um período de regozijo, e Deus está dizendo, estou trazendo isso para a tua vida, porque você tem, porque você tem, olha que sustentado firme aí neste lugar, você tem esperado no Senhor, e Deus vai te honrar, para a glória do nome dele, observe como é que termina o versículo, olha aqui, e lhes darei um louvor, e um nome em toda a terra, em que foram o que? Envergonhados, aqui Deus está dizendo assim, vou colocar um cântico novo na boca deles, e vou dar um nome na terra da vergonha, é, vai dar um nome na terra da vergonha, sabe, o lugar onde eles foram pisados, envergonhados, humilhados, vai ser lá que Deus vai dar um nome, sabe, o lugar onde te perseguiram, te caluniaram, que talvez por você, você já tinha saído daí, talvez por você, você olha aqui, se você tivesse condições, você disse, se eu tivesse condições, já tinha ido embora, Arava da Abraçune, que Deus está dizendo, nessa terra aí, eu vou dar para você, Deva da Abraxene, Canta da Abraçúria, eu vou te dar um nome, um nome, vão ter que falar de você, mas vão ter que falar, olha aqui, do que Deus está fazendo na tua vida, vão ter que falar, do grande agir de Deus, na tua história, vão ter que abrir a boca, e vão falar assim, vão ter que abrir a boca, e vão ter que dizer assim, Deus operou na vida dela, Deus operou na vida dele, não, não é mais a esposa traída, hoje é a mulher realizada, não, não é mais a mãe, não é mais a mãe sofrida, pelo filho do Alck das drogas, não, é a mãe abençoada, alegre, feliz, de semblante, restaurado, na voda, não é mais a mulher, a rejeitada, não, agora, é a mulher amada, você está entendendo, não é mais o homem falido, agora, é o homem próspero, Deus está dizendo, estou te dando o nome, aí, neste lugar, eu estou te dando o nome, nessa terra da humilhação, e o que contemplaram na tua vida, antes, o que contemplaram na tua vida, lá atrás, de humilhação, de tristeza, de derrota, de fracasso, vão ser surpreendidos, porque é um tempo novo, da parte de Deus, está chegando, e nesse tempo, olha aqui, tem nino novo, de louvor ao Senhor, você está entendendo, e tem um novo nome, da parte de Deus, para a tua vida, um novo título, uma nova nomenclatura, talvez, alguém estava olhando para você, e estava dizendo assim, não, está quebrado, está falido, passou o tempo, é abandonado, é desprezado, é humilhado, talvez, quem estava olhando para você, estava te vendo dessa maneira, mas aí, nessa terra da tua humilhação, eu profetizo, que em nome de Jesus, um novo nome, vai chegar para a tua vida, quando falarem de você, vão ter que falar diferente, vão ter que falar, como alguém que superou, como alguém que venceu, como alguém que conseguiu, conseguiu o impossível, como alguém, olha aqui, que foi honrado, por Deus, você está entendendo, o que o papai está falando, se você quer tomar posse, deixa tua palavra, se você recebe, para a glória de Deus, confirma aí, nos comentários, com o teu, amém, amém, queridos, glória a Jesus, eu quero orar com você, nessa hora, lembrando, saindo daqui, passa lá no canal, YouTube, Natália Leandro, faz a tua inscrição, tem vídeos entrando, nove horas da manhã, e nove horas da noite, com campanha de oração, e com propósito de oração, para a gente entrar em guerra, contra o inferno mesmo, e obtermos vitória, em nome de Jesus, e o dia inteiro, tem palavra lá, para mim, para a tua vida, então você que quer orar, você que quer ouvir a palavra, você que quer, o que quer um momento de fé, vai lá, YouTube, Natália Leandro, vem fazer parte dessa família, que já passa de, de mais de meio milhão, de inscritos, tá bom, você é o meu convidado, todo especial, estou te esperando lá, YouTube, Natália Leandro, oremos em nome de Jesus, põe teu pedido, tua petição, teu pedido de oração, clamemos ao Senhor, nesta hora, oremos, Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença, para te adorar, glorificar, bem dizer, e não te aceitar o santo nome, Deus eu quero apresentar, cada um que aqui está, cada vida, cada família, cada lá, quero apresentar essa pessoa, meu Deus, que está com uma tristeza, muito grande no seu peito, uma tristeza muito grande, no seu coração, coloca a mão no coração agora, coloca a mão assim, eu quero repreender essa tristeza, que tem te consumido, tem te devorado, essa tristeza, que tem tirado o teu ânimo, para você trabalhar, para você projetar, para você fazer o que precisa fazer, em nome de Jesus, toda tristeza, cai por terra agora, em nome de Jesus, toda tristeza, seja repreendida agora, e uma alegria da parte dos céus, chegue para a tua vida, e uma alegria da parte de Deus, venha para o teu coração, e uma alegria da parte do Senhor, invada a tua alma, para a glória do nome do Senhor Jesus, eu profetizo, uma alegria dos céus, agora, agora, marca alguém aqui nos comentários, que você está sentindo, da parte de Deus, de profetizar sobre a vida dele, sobre a vida dela, meu Deus, eu quero profetizar uma felicidade, eu quero profetizar uma alegria, que há muito tempo, essa pessoa não sente, e ela tem te pedido essa alegria, ela tem te pedido, ela tem orado a ti, e ela tem dito, Deus, me dá essa alegria, me dá essa felicidade, me dá esse regozijo, me dá esse momento de paz, me dá esse momento de plenitude, Senhor, me dá, eu preciso, eu preciso para não desanimar, eu preciso para não esmurecer, eu preciso para não fraquejar, eu preciso, Navana Brassone, em nome de Jesus, eu profetizo sobre você, esse momento, tão desejado, tão orado, tão esperado, esse momento de vitória, esse momento de plenitude, Navana Brassone, canta, Maia Flávia 36, levanta a tua mão, eu quero profetizar sobre você, eu quero profetizar um momento, de regozijo, um momento de alegria, que há muito tempo, você não sente, um momento de plenitude, na presença do Senhor, aquela vitória, tão orada, tão esperada, desejada, que você, de dobrado, joelho, chorado, esperado, Deus vai colocar, nas tuas mãos, e a alegria vai ser, tão tanta, mas tanta, que esse tempo de humilhação, nem sequer vai ser lembrado, nessa hora, você vai comemorar, essa grande vitória, recebe aí, em nome de Jesus, recebe, Navana Brassone, Ana Lúcia, levanta a tua mão aí, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre você, eu profetizo que na terra da vergonha, Deus está te dando o nome, na terra da vergonha, onde tiveram que falar mal de você, onde te humilharam, onde te caluniaram, vai ser exatamente, onde Deus vai te dar um nome, vai ser exatamente, onde alguém vai ter que abrir a boca, e falar do que Deus está fazendo, na tua vida, do testemunho lindo, que Deus está te dando, papai está falando para você, na terra da vergonha, eu tenho honra para a tua vida, levanta as tuas mãos aí, recebe em nome de Jesus, Deus fala para você nessa hora, mulher de Deus, homem de Deus, que está orando comigo do outro lado, o inferno não vai prevalecer, porque um hino novo, Deus vai colocar na tua boca, e um novo nome, Deus vai dar nessa terra, um tempo de restituição, chega na tua vida, o que está longe, vai vir para perto, para a glória de Deus, para a glória de Deus, Deus é contigo aí, neste lugar, não desista, não desanima, porque o que está por vir, vai marcar a tua história, se você crer, recebe, toma posse desta palavra, confirma aí nos comentários, com o teu, amém, amém, queridos, glórias a Deus, olha só, deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo com alguém, faz isso, tá bom, tenho certeza que você vai ser canal de bênção, na vida de alguém, tá certo, e que papai do céu lhe abençoe poderosamente, estou te esperando agora, lá no canal, YouTube, Natália Leandro, corre para lá, beijo grande, te amo em Cristo Jesus, dia 13 agora, dia agosto, nosso encontro em Natal, Rio Grande do Norte, estou te esperando lá, entrada gratuita, número para informação, endereço, vai estar aqui nos comentários, descrição, ou rede social, procura aí se você é interessado, tenho certeza que você vai encontrar, e vai vir, e vai ser uma bênção, juntos, dando glória a Deus, em Natal, tá bom, beijo, beijo, fica na paz do Senhor, te amo em Cristo Jesus, amém.